Olá pessoal, o programa Japa da Band está de volta em toda semana trazendo as notícias da nossa comunidade japonesa e também dicas de viagem, gastronomia, lazer, né? Chegando o Natal, chegando o Réveillon, chegando as férias, né? Falando em férias, nosso amigo Sérgio Matsumoto deu a sua escapadinha, deu sua folga aí nessa semana, semana que vem ele volta, pode ficar tranquilo, tá? Então, eu estive em Porto Primavera, aliás, estarei lá durante o verão todo. Se você quer fazer parte do programa Japa da Band, quer aparecer aqui no programa, quer curtir um lugar maravilhoso, longe dos grandes centros, pandemia zero, sabe? Sossego, natureza, longe de todo mundo, distanciamento social, ar puro, você vai adorar conhecer Porto Primavera. E é isso que nós vamos começar a falar nesse nosso programa. Nós vamos mostrar agora lá uma dica especial, uma pousada muito gostosa, aliás, nós fazemos a reserva para você, tá? Se você ainda não tem planos para o Natal, se você ainda não tem planos para o Réveillon, se você ainda não tem planos para o seu janeirão, carnaval, reserve já as suas vagas. Os pacotes são hiper, mas hiper baratos, gente. Isso a partir de R$ 130,00 por dia, para você ter todas as refeições. É isso mesmo, todas, almoço, janta, café da manhã, café da tarde, passeio de barco, já tudo incluso. Quer saber mais? Entre em contato aí, o meu WhatsApp tá aí, o meu WhatsApp é o código 44, tá? Não se esqueça, 999183770, tá na sua telinha aí. Entre em contato, reserve já as suas férias de Natal, de Réveillon, de janeiro, de carnaval. Venha relaxar com o Japa, venha relaxar com os nossos amigos, tá? Pouquíssimas pessoas, é um lugar super reservado. Então, vamos conferir essa dica aí? Vamos lá, liga aí, dá o play! Bom, pessoal, a gente continua aqui em Porto Primavera, município de Rosana e aqui a gente se diverte mais, né? Vai passear no Rio, tem pescaria, tem de tudo aqui. E o responsável por tudo isso aqui, o Aldo Pinheiro. Aldo, você que comanda aí a pousada, o pessoal tá se divertindo, aqui o pessoal pode pescar, pode se divertir, pode se banhar no rio, não precisa nem ter piscina, né? Porque primeiro lugar tem muita água, segundo lugar tem muito sol. Com certeza, né? Piscina pra quê? Aí tem a natureza aí de presente, tá tudo aí à vontade pra gente usar e não tem precisão de piscina. A gente chega aqui pro café da manhã, a gente pensa, né? Vamos comprar um pão, vamos comprar um queijo, mas daí o Aldo chega pra gente, traz tanta fruta, gente, que não precisa nem de café, né? O café tá lá, tá na natureza. Tá na natureza, isso é um presente de Deus pra gente, né? E é tudo natural, não é praticamente 100% orgânico, né? Tem agrotóxico, não tem nada de... é um presente de Deus, né? E quando chega a noite a gente tem também as refeições, o Aldo e a Rosa e a esposa prepararam pra gente. Conta um pouquinho pro pessoal que perdeu, porque na próxima ele vem, né? O que que eles perderam de gastronomia? Perderam a leitoa, né? O taço, o frango em caipira, o macarrão muito bom, um peixinho também. Peixinho não, um pacu de 8kg, né? É, um peixão na verdade, só perde quem não vem, porque é muito bom. E é tudo produzido pela gente mesmo, o frango, o porco, o peixe, tudo do sítio. Passei de barco, vamos pra praia, conta um pouquinho dessas praias aí. É natureza pura? É natureza pura, sem contar que é água doce, né? Não vai ofender ninguém aí, não meleca, pode beber, pode... é uma água praticamente potável. São várias praias, né? São várias praias. Dá pra ficar aqui uma semana aqui tranquilo em relação a... Acho que uns dois meses tranquilos, semana é pouco. O pessoal sempre fala assim, bom, eu vou passar o restinho do ano nesse lugar, restinho do ano eu não vou passar, não que já estamos em dezembro, eu vou passar o restinho da vida nesse lugar, esse é o Aldo que escolheu bem, escolheu um lugar desse pra viver e eu tenho certeza que você vai ser o próximo convidado pra vir curtir essa natureza, ó. Até agora, barulhinho de cigarra, tem baritaca, tem tucano passando aqui toda hora, gente. Então, tuiuiu ali, a gente viu agora há pouco, se você tá vendo as imagens aí. Aldão, deixa o convite especial. Quem não veio dessa vez, ó, todo mundo aí curtindo, pessoal de Maringá, pessoal de Londrina, Pucarana, Arapongas, todo mundo vem pra cá. Deixa o convite especial pra quem tá lá no Norte do Paraná, é pertinho, duas horinhas de carro, chega aqui e vem curtir a pousada do Aldo. A gente, que nem na outra reportagem, a gente não tem muito luxo, tem o necessário que o ser humano precisa pra viver. Porque tá bem com o pessoal, tá os amigos tudo junto, presente, né, e o convite aí tá à disposição pra quem quiser visitar a gente aqui. Quer vir pra natureza, quer vir relaxar, quer vir pescar, quer vir curtir a família, né, eu vi aqui, ó, o pessoal aqui, o pai pegando até sapo, gente, aconteceu aqui. Se garra, pegando na mão, mostrando pro filho, porque esses crianças de hoje em dia, as crianças Nutella, como diz, né, de apartamento criado pela avó, essas crianças não sabem o que que é natureza. Então, você tem que ir pra cá, pode pegar uma fruta no pé, dá pra ir lá no sítio também, tentar pegar um franguinho caipira ali, fazer um exercício, né, academia é isso aí, gente. Tenho certeza que é muito melhor do que ir lá ficar erguendo ferro e andando na esteira que não sai do lugar no ar-condicionado. Então, vem pra natureza, tenho certeza que você vai curtir de montão. Então, pousada do lado da Rose, aqui, em Porto Primavera, Rosana, São Paulo. Bom, gente, a gente continua aqui em Porto Primavera, município de Rosana, e tá aqui o Bila, que é tradicionalíssimo, né, já mais de 30 anos, hein, Bila, como é que tá? Tem de tudo no mercadinho. A gente procura ter um pouco de cada produto pra atender todos os clientes, e agora com essa demanda do turismo, a gente tá procurando ter mais mercadorias e tentar agregar mais produtos pra atender melhor os clientes. E todo domingo tem assado? Todos os domingos, a gente, nós fazemos o tradicional frango assado, que já tem mais de 30 anos, costela, joelho de porco e costelinho de porco assado também, que o Japa experimentou aqui. Ah, experimentou, é isso aí. Deixa o convite especial, pessoal. Chama aí pra vir pro Mercado Bila. Vem pro Mercado Bila, que a gente tá esperando e esperando pra atender bem. Isso aí, o atendimento em nota 10 aqui, o Bila trabalha com a mulher, com o filho, com todo mundo. É uma família pra atender a sua família. Vem pra cá, vem pra Porto Primavera, vem pra Rosana, vem pro Mercado do Bila. Acordando aqui, 6 horas da manhã, na pousada do Aldo. Tomamos um banho já. E ó, aqui a gente vê muito bem como é necessária a preservação do ambiente, né? Nós estamos já praticamente no Pantanal. Ali já é Mato Grosso do Sul. E olha ali, ó. A gente tem um monte de aves ali, ó. Tuiuiu. Eu nem sei qual ave é, ó. E a gente escuta aqui todas as aves. Natureza. Olha isso. Vou virar a câmera pra você aqui, ó. Olha o sossego. Porto Primavera é um destino sensacional. Você pode curtir as prainhas de Água Doce, fazer passeios de barcos, conhecer o encontro dos rios Paraná e Paranapanema, conhecer a eclusa da usina Sérgio Mota. Aliás, você sabe o que é a eclusa? É um elevador de barco. Você sai do nível do rio e sobe até o nível do lago, acima da barragem. São 20 metros de desnível e 80 milhões de litros de água injetados na eclusa pra que você possa subir. Uma experiência sensacional e única. E mais, em Porto Primavera e Rosana, você tem também gastronomia, ribeirinha, pratos a base de peixe, hospedagem sensacional. Quer conhecer tudo isso e muito mais? Vem com os grupos do Japa da Band. Bom, pessoal, voltamos aí de Porto Primavera, né? Eu tô com vontade de passar o restinho do ano, o restinho do outro ano, o restinho da vida lá, porque é muito gostoso. Então, pra você que não pegou o número aí, ó, tá o número no seu vídeo, faça a sua reserva já pra curtir Natal, curtir Réveillon, curtir Férias de Janeiro em Porto Primavera. Quer ir hoje? Vem pra cá, dá tempo. Pô, eu já estou lá em Porto Primavera, tá? Isso aqui a gente deixou gravado, mas eu já estou em Porto Primavera. Então, vem pra cá, vem curtir, vem tomar uma cerveja gelada com a gente, vem passear de barco e curtir uma galinha caipira, um pacu assado, uma leitoa, olha só, deu água na boca de tanto falar coisa boa. Beleza? Vamos pros nossos comerciais e a gente já, já volta. Sucesso mundial, os caminhões Foton chegaram na Trevisa. Conforto, motor Cummings, câmbio ZF, eixo Dana. O caminhão não usa arla e ainda pode se dirigir com a carteira de habilitação B. Garantia, manutenção acessível e peças em estoque. Agende já seu test drive. Trevisa caminhões em Marialva, Cambé e Ponta Grossa. Traga seu carro na Nissei Centro Automotivo, especializado em injeção eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviços de qualidade. Aqui você pode confiar. Dirigindo seu carro até a satisfação, o seu carro em boas mãos. Nissei Centro Automotivo, Rua Uruguai, 521 em Londrina. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. Miejan Lame, um pedacinho do Japão em Londrina. O melhor da culinária japonesa com karaokê. Aberto todos os dias das 11h às 23h, domingos e feriados das 18h às 23h. Hum, sem dúvida, esse é o melhor Lame da região. Esse, o Japa da Band, recomenda. Rua Goiás 557. Ligue 3026-9167. Ou peça pelo iFood ou Rappi. Quer ter seu carro novo de novo? Então venha conferir os serviços da Sato Funilaria Express. Oferecemos cursos de martelinho, pintura e espelhamento. Seja um empresário de sucesso. Adquira já a nossa franquia. Sato Funilaria Express. Bom, gente, voltamos e agora vamos curtir a nossa tradicional cultura japonesa sempre viva. É o que o Japa da Band sempre prioriza. A nossa cultura viva. Aliás, você é empresário, põe a mão no seu coração agora nesse Natal, nesse fim de ano aí. Ajude a gente, porque é muito difícil nós conseguirmos manter esse programa no ar. A televisão tem valores altos, a produção é cara e nós precisamos de parceiros. Você vai divulgar o seu negócio para milhares, milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas em toda a região de Londrina, Arapongas, Camberra, Holanda, Japucarana. Vai atingir muitos clientes, vai ganhar novos clientes e vai ajudar a manter a nossa cultura japonesa viva. Então, você é empresário, você é amigo de empresário, vizinho, parente, ajude aí o Japa da Band a manter o programa sempre vivo aí. Manter a cultura japonesa sempre viva. E falando em cultura japonesa, vamos curtir aí Londrina Matsuri 2020. Esse ano, edição, 18ª edição, mas ela foi online pela pandemia. A gente sabe aí que, infelizmente, não é possível aglomerar, não é possível fazer eventos. Então, vamos curtir aí para a gente nunca deixar morrer essa nossa cultura, que é muito linda, dos nossos ancestrais. Como eu falei, põe a mão no seu coração, ajude o programa a estar sempre vivo. Vamos curtir aí Londrina Matsuri 2020. Londrina Matsuri 2020. Londrina Matsuri 2020. Inscreva-se 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 Inscreva-se